Ai, Cissa, Cissa, Cissa... Minha doce escrava. Ficou feliz de estar sozinha com o teu mestre? Fiquei. Você sentiu muita saudade do prazer que eu te dou? Muita saudade, meu homem senhor. Cissa... Eu preciso de uma prova do amor que você sente por mim. O que você quiser. Até onde você iria por minha causa? Ao infinito. Ou mais longe, se for preciso. Você seria capaz de morrer por mim? Agora mesmo, Victor. Cissa, eu tô tão contente... Porque além de linda e apaixonada, você aprende muito rápido. Para deitar. É tão melhor assim, não é? Com obediência, sem luta. Você não acha? Agora te prepara. Te prepara para receber... O que você estava esperando com tanta ansiedade. Um beijo. Pode esquecer, vampiro. Deixa assim, sem paz. Maldito Antunes. Então são assim os olhos do vampiro. Uma criatura sem alma e cheia de ódio. Você ainda não viu nada? E vai ser a última vez que você pôs os olhos num ser superior como eu. A sua curiosidade foi a sua perdição. Os dentes da besta. A boca voraz de uma criatura sanguinária e cruel. Não pode haver beleza num espírito envolto em escuridão. Pela que você descobriu tarde demais, Antunes. Aí é que você se honra, Victor. O bem sempre chega na hora certa. E quem sabe um pouco de água, uma bênção do Altíssimo, vão te mostrar um caminho no meio de tantas trevas. Você tá blefando. Isso é o que você gostaria que fosse. Mas eu costumo jogar com as cartas abertas na mesa. Você não teria coragem de... Eu sei. Vampiro maligno. Eu vou me vingar! Essa foi por pouco. Quer dizer que além de tudo, o desgraçante não consegue desaparecer. Ainda bem que a força divina ainda funciona contra essas criaturas. Esses monstros. Cissa, minha filhinha. Cissa. O que o senhor tá fazendo aqui? Tá tudo bem, minha filha. Tá tudo bem. Fique tranquilo. Professor Antunes? Ué, cadê minha mãe? Eu não vi a Nadir, Carlos. Não sei. É estranho ela não ter chegado ainda. Como é que você tá o Victor, Cissa? Eu... Eu não sei, Carlos. Ele tava aqui até agora. Professor, o senhor não tem nada a ver com o sumiço do paciente, tem? Eu? Claro que não. Vai ver, o Victor ficou tão bem que já pôde ir embora. Vem, Cissa. Vamos, Cissa. Inscreva-se. Não, não sei. Não sei. Não sei.